A gente está começando a fazer essa ideia de fazer lançamentos de livros, etc. Nada melhor do que começar justamente com o Caetano, que foi o nosso primeiro assinante, inclusive. E está lançando, já saiu em janeiro, né, hoje em dia mesmo. E já está na terceira reimpressão. É, terceira reimpressão, quarta impressão, terceira reimpressão. E vocês já todos devem saber que é o livro Sensação do Momento, Latim em Pó. Palmas para o Latim em Pó. Eu estava pensando, você entrou na faculdade no mesmo ano que eu, portanto você não tem como mentir, eu estava lá. Em 1993, a moeda era o Cruzeiro Novo, ou coisa parecida, o presidente era Itamar. A gente só tinha três títulos mundiais, hoje em dia. E só agora eu entendi o que você estava fazendo lá, até hoje, lendo esse livro. Eu também, só agora eu entendi. Você é tipo um historiador, é isso? Não, muito bem, acabou. Não, porque o livro é sobre, é um livro de história. É história. Estou tentando a presença do professor Carlos Alberto Farako, agora eu fico com vergonha de dizer que eu sou qualquer coisa. Palmas para o professor Farako. Palmas para o professor Farako. Fussar no passado da língua, estudar as formas antigas, ver como elas se articulavam com o presente, como é que a língua tinha se formado a partir desses outros momentos. Os brasileiros têm essa relação meio esquizóide com o idioma, às vezes, né? Essa estranha sensação de que nós somos convidados na festa, de que a gente não é dono de verdade da língua, de que a gente não sabe usar os talheres para mexer com a língua portuguesa. O português é sério demais para nós, nós somos fuleiros e ordinários, a gente fala errado, estrupia a língua. Isso corre tanto, no senso comum, que a gente quase não leva a sério. Mas, ao mesmo tempo, uma hora você para e pensa, pera, alguma coisa está profundamente errada. Então, vamos lá.